Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera é a tão esperada final aqui da minha série de Hervest Moon. Então vamos lá né, eu tô aqui no dia 10 e eu pretendo fazer todos os dias que faltam pra acabar esse terceiro ano já nesse vídeo, beleza? É claro que vai ter alguns cortes aí, senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então galera, enquanto eu vou jogando aqui, eu já peço pra vocês, deixem um gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então galera, antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês aqui que a Karen tá com o coração verde, tá? Eu dei alguns lixos pra ela, inclusive eu vou aproveitar pra dar mais um pouco pra deixar ela no coração azul. E aí quando chegar o dia 14, eu vou lá e recebo o chocolate, porque eu preciso de um chocolate pra fazer mais uma receita. Então deixa eu encher a mochila de lixo aqui. E aí eu vou entregar pra ela né, claro que ela não vai gostar. Eu acho que não chegou no azul ainda, vou ter que dar mais um pouco, pera aí. Quero deixar ela com 3 corações. Por enquanto ela tá com 4, vou dar mais um pouquinho aqui. Beleza, chegou a 3 né? Então galera, é hoje dia 10 né? Hoje já tem a primeira... O primeiro festival aqui do inverno. Que é o festival da corrida de cães. Cara, parece que foi ontem que eu ganhei aquela última corrida lá. Mas beleza, vamos lá. Começar o dia aqui. Como não tem plantação né galera, apenas a da estufa. Os dias estão bem rápidos tá? Mesmo assim eu tô chamando aqui os duendes pra cuidar dos animais. Então acaba que os dias ficam bem rápidos. E eu tô gostando bastante de colocar eles pra cuidar dos animais cara. Porque... É... Depois que eu comecei a contratar eles, os animais começaram a ganhar coração bem mais rápido cara. Porque antes eu não tinha muita paciência de ficar aí lá escovando, conversando um por um. Pra poder acelerar aqui o ganho de corações né? Eu apenas ia lá, tirava leite. E se tivesse lã eu tirava também. Agora os duendes não, eles fazem tudo isso. E ainda ganha corações pra mim, entendeu? Na estufa aqui, tinha apenas plantação de pepino. Eu acho que vai permanecer assim até o final da série pelo menos né? Bom, aqui no laguinho de peixes não dá pra interagir né? Porque ele tá congelado. Aí pra agilizar um pouco o serviço dos duendes, eu venho e apenas coloco... É, ração pras galinhas aqui. Eu nem pego os ovos nem nada. Porque daí depois é... Geralmente quando... Já que eu quero acabar o dia antes de eles acabarem o serviço deles né? Aí não fica aquele problema de não... De acabar que as galinhas ficarem sem comida né? Galera, se eu tiver um pouco rouco é porque tá muito calor aqui onde eu moro cara. Bom, acho que tá calor no Brasil inteiro né? Pra falar a verdade. E eu acabo dormindo com o ventilador ligado. E todo dia eu tô acordando com a garganta um pouco ruim tá? Então se eu tiver... Eu tô gravando agora é exatamente 8... 8h48 da manhã. Porque depois eu vou trabalhar à tarde. Então eu tenho que gravar apenas de manhã. Então tem que ser assim né? Então beleza. Eu vou esperar dar o tempo aqui de começar a corrida. Assim que dá 10 horas eu volto com vocês aí né? Então beleza. Deu 10 horas. Vamos lá. Vamos ver se eu vou me dar bem. Agora eu só tô em dúvida se... Quando a gente ganha... Pela segunda vez a corrida de cães né? Tem alguma premiação? Porque na primeira não teve né cara? Quem sabe na segunda. Vamos ver aí. Tem que conversar com o Zeke? Tem que conversar com o Zeke? Beleza. Começar hein? Beleza. Facinho hein cara. Depois da segunda metade pra frente ali ó. Fica moleza. Ainda mais depois daquele lá que tava em segundo ali. Que tava em primeiro. Que tava na minha frente né? Ele deu uma escorregada ali. Ficou pra trás. Tô orgulhoso do Chico hein cara. Evoluiu pra caramba. Ah Chico. Chico é o cavalo caramba. Esse aqui é o Clayton. É não tem nada de... Nenhum prêmio né cara? Que pena. Nem uma porcentagenzinha na fazenda aqui a gente ganha na verdade né? Então beleza. Essa hora eu acho que os... Os duendes já terminaram os trabalhos também. Não vou nem sair lá fora pra conferir. Eu vou dormir logo. Fazer logo o dia 11 aqui com vocês. E aí tá o campeão aqui. O bicampeão na verdade né? O Clayton. Eu conversei com a Karen uma vez só. Ela já voltou pra quatro corações. Pera aí. Eu vou dar um jeito nisso. Engraçado que... Apesar da grande quantidade de lixo que eu tô dando pra ela cara. Ainda não é o suficiente pra acabar com o lixo que eu tenho guardado hein. Próximo festival é no dia 14 né? Dia de ação de graças do inverno. Então hoje galera. Hoje é dia 11. O aniversário antes do dia é o Doug. O dono lá da pousada. Então antes que os duendes venham aqui tirar leite das vacas. Eu vou encher a mochila de leite. Vou levar lá pra ele. Pra presentear o nosso amigo. Então tá aí. Nove garrafões de leite. Leite do bom hein cara. É eu até consegui entrar na pousada. Será que ela abre tão cedo assim mesmo? Eu acho que não. Porque o Doug não tá atendendo. Podia aproveitar e roubar. Aqui o caixa né. Não. Eu não preciso disso não tá. Eu já tenho muito dinheiro. Mesmo que eu não tivesse. Ah sei lá. Vai talvez um pouquinho. Então vamos esperar a pousada aqui né. Abrir aqui né. Eu acho que é abrir 8 horas. Então tá. Acordou vagabundo. Toma aqui ô. Seu presente. Então galera eu tava reparando aqui nos duendes cara. Nossa é impressionante. A gente fica olhando assim. A eficiência em que eles trabalham. Quando. A eficiência deles quando eles estão juntos trabalhando. Cara. Porque. Eles realmente são bastante lentos. Mas quando a gente contrata todos eles de uma vez. Nossa. Eles fazem um serviço muito. Muito rápido cara. E outra. Eles atravessam os animais né cara. A gente. A gente não consegue atravessar. Até por isso que eu não gosto muito. De ficar cuidando das vacas e ovelhas. Principalmente. Quando. Aqui o celeiro tá cheio né. Agora eles não cara. Eles passam rapidinho. Fazem serviço. Todo mundo junto. Achei bem legal essa parte aí. Aqui. Esse daqui já acabou. Já tá saindo. E olha só. É 7h20 da manhã ainda cara. Eles acabaram de começar. E já acabaram. Acabaram de começar. E já acabaram o serviço já. Agora eles vão lá cuidar das galinhas. Então galera. Hoje é dia 13. E hoje o aniversariante né. Ou aniversariante. É a Ellen. Eu acho que ela gosta de novelo de lã cara. Mas eu não tenho como tirar lã hoje. Então vou dar leite mesmo. Talvez eu dê alguns queijinhos também. E é bom que já dá uma ajuda aqui. Pros duendes já né. O único problema dos duendes. É que hoje acabam 7 dias. Com ele. Então amanhã eu vou ter que ir lá. Recontratá-los. Beleza. Então agora eu tenho que esperar. A casa dela abrir né. E vamos torcer. Para que ela goste de queijo. Então vamos ver. Eu vou dar o leite primeiro. Para ela. Eu acho que ela não gostou não hein. Ah deixa quieto. Vamos cair fora. Esse queijo que sobrou. Eu vou vender mesmo cara. Porque olha. Se fosse queijo de Minas ela ia gostar cara. Mas como não é. Então beleza galera. Eu vou encerrar o dia 13 por aqui. E aí eu já mostro para vocês né. Quando eu acordar no dia 14. Para ver se realmente nós vamos ganhar o chocolate lá né. E aí se eu ganhar. Aí eu faço a receita que falta para vocês. Diz. O que ele está fazendo usando sua mochila enquanto dorme? Bom. Eu consegui pegar. Eu consegui colocar dentro. Então tá aí. Recebi o chocolate. Então beleza galera. Agora sim eu vou mostrar a receita para vocês. Então a receita se eu não estou enganado. É chocolate cookie tá. As bolachinhas de chocolate. Eu vou só confirmar aqui. É realmente é. Porque chocolate cake eu já fiz já. Então vamos lá. Vamos seguir a receita aqui. Então usa rolo e forno. Açúcar. Eu acho que eu vou ter que voltar para fazer uma manteiga. Então peraí. Vou fazer uma manteiga rapidinho aqui. Caramba. Não dá para fazer só porque o leite é pequeno. Peraí. Eu vou ter que usar outro então. Beleza. A manteiga está feita. Agora sim. Vamos lá. Então vai rolo. Forno e açúcar. Chocolate e manteiga. Farinha. E um ovo. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Então está aí os cookies. Bolachinha de chocolate. Então vai ficar faltando uma receita galera. Se lá mais para frente eu resolver. Continuar trazendo essa série para vocês. Aí quem sabe eu não faça. Essa receita que falta aí. Mas para isso eu teria que participar lá do chá. Na primavera lá com os duendes. Vamos ver lá. Se eu vou estar animado e disposto para estar fazendo né. Então eu vou dar esse. Essas bolachas aqui para a Karen já. Ah ela não gosta cara. Que bosta hein. A Karen eu acho que ela não gosta de chocolate né. Porque uma vez eu dei. Bolo de chocolate para ela também não gostou. Bom então o objetivo é recuperar os corações que eu perdi com ela né. Então todo dia eu vou ter que ir lá na adega comprar vinho. Para dar de presente para ela até recuperar os 10. Eu acho que é coisa rápida tá. Em poucos dias desde que eu enche a mochila e dei todos os dias para ela. Em poucos dias eu consigo recuperar. Então galera. Hoje é meu aniversário. Dia 15 de... Do inverno? Então eu já recebi uma cartinha aqui do autor. Feliz aniversário. Cuide da sua saúde. Doutor. Engraçado que foi só dele cara. Eu não sei porquê. Mas beleza. Vamos lá. Eu aproveito que eu não vendo mais mel. E aí todo dia eu pego uma garrafa de mel. E dou para um dos duendes. Só para recuperar um pouco de carisma. É coisa mínima tá. Mas eu acho que já ajuda. Então galera. Finalmente chegamos aqui no dia 30. Do inverno. Então esse é o último dia aqui da minha série. E esse dia aqui né galera. Depois de eu ter dado um longo corte aí de vários dias. Para poder chegar aqui. Nesse dia eu não pretendo fazer nenhum corte não. Eu vou trabalhando normalmente aqui. E apenas quando não tiver nada para fazer. Só esperar da meia noite lá para participar lá do Festival da Montanha. Aí eu volto com vocês. Beleza? Em relação a Karen tá. Eu já recuperei todos os corações com ela. Dá para ver aqui que ela está com 10 corações já. Ela até mudou ali a fala dela. O grelhinho está praticamente ficando de pé e caminhando agora. É, mas eu só estou vendo ele engatinhar ainda. Mas tá bom. Daqui a alguns dias ele já começa a andar já. Então galera. Enquanto eu for jogando aqui. Eu vou falando com vocês. Acabou aí os 7 dias dos duendes. Mais uma vez né. Mas hoje eu não vou recontratar eles não. Então galera. O que eu sei sobre esse jogo. Tudo que dá para fazer nele. Foi mostrado aqui na série. É claro que faltou alguma coisa ou outra. Mas é uma quantidade mínima. E eu estou falando de tudo que eu sei a respeito do jogo. Isso não quer dizer que eu sei tudo sobre o jogo. E até por isso. Que é bom. Esse jogo né cara. Ele ter muito conteúdo. A respeito dele aqui pelo Youtube. Não só pelo meu canal. Mas por vários canais que tem por aí né. Eu mesmo já vi vários vídeos aí. E a procura por ele pelo Youtube. Pelas redes sociais. Pelo Google. Também ainda é bem alta né cara. A gente está falando de um jogo que foi lançado há 21 anos atrás. E vai passando as gerações. É impressionante como que se mantém a quantidade de jogadores desse jogo aqui. Então galera. Como eu ia dizendo. Tem várias coisas que eu não sei tá. Inclusive. De vez em quando eu paro. Para me perguntar. Se realmente esse jogo já. Já foi descoberto. Tudo sobre ele 100%. Entendeu. Porque uma coisa assim que eu sei. Que nem lá no topo aqui desse menu. Está marcando 87%. E eu não sei como é que faz para chegar no 100%. Eu não sei nem se tem como chegar no 100%. Entendeu. O máximo que eu consigo chegar. É em 88%. Ali está com 87%. Porque falta fazer uma receita. Mas aí já é outro caso já. E sei lá cara. Às vezes eu paro para pensar. Se realmente esse jogo. Se tem muito segredo nele. Que ainda não foi descoberto. Será que realmente não tem como chegar no 100%. No 100% lá cara. Não sei. Pode ser. Quem sabe aí. Algumas receitas. Não foram descobertas ainda. São elas que vão. Vão ser responsáveis. Por alcançar. O 100%. Mas no caso aí. Teria que ser muita receita. Faltando né. Então eu acho que não é. Não é não. Mas sei lá cara. Porque não faz sentido né. O jogo não ter uma quantidade de 100%. Não ter como atingir né. Se tem lá a porcentagem. Se é impossível atingir. Não faz sentido ter né cara. Mas enfim galera. O que mais eu quero falar para vocês. Quero agradecer. A todos vocês que acompanharam. A série até aqui né. Foi uma série bem longa. Não importa se vocês viram um vídeo só. Se vocês viram dois. Três. Ou se viram todos. Eu quero agradecer a vocês. Pelo companheirismo. E pelo apoio que vocês me deram. Beleza. E quero me desculpar aí. Pelas falhas que eu cometi. Durante a série né cara. Teve alguns períodos aí. Que eu fiquei muito tempo sem postar. E eu acho até que isso acabou impactando. No número de visualizações. Porque quando eu comecei cara. Que eu estava todo vapor. A quantidade de visualizações. Nos primeiros vídeos. Estavam muito grandes cara. E aí. Conforme o tempo foi passando. Foi diminuindo a quantidade. E hoje está em uma quantidade bem baixa. Comparado com o que foi no começo. Entendeu? Mas eu entendo aí. A falha minha. Então por isso que eu estou. Me desculpando por isso. Beleza? E agora. A grande dica. Que eu quero deixar. Para vocês galera. É que aqui. Provavelmente eu vou conseguir né. É. Ser. Como é que se diz. Aprovado. Pelos moradores da vila aqui. E vou conseguir zerar o jogo. Para depois continuar. Se eu não fosse aprovado. O jogo ia dar game over. Nesse terceiro ano. Nesse finalzinho agora aqui. Então a dica. Que eu quero deixar para vocês galera. O que que. A melhor forma de. De passar do terceiro ano. E continuar jogando. De ser aprovado. Pelos moradores aqui. É tratar eles bem cara. Então. Não fica dando presente. Que eles não vão gostar de receber. Não fica jogando. Lixo. Ou qualquer outra porcaria no chão. Evita jogar qualquer coisa no chão. Entendeu. Se precisar. Joga no lixo. Coloca para vender. Não joga na. Nos rios. No mar também não. E também. Jamais. Maltrate os animais cara. Principalmente. Deixar os animais morrerem. Isso é muito perigoso. A primeira vez que eu joguei cara. Eu deixava muito. O animal morrer. Acabava a comida. Eu esquecia de comprar. Quando no dia seguinte. Eu ia ver. O animal morria. E assim foi indo cara. Chegou no terceiro ano. Eu não consegui passar. Entendeu. E aí eu aprendi a lição. É muito importante evitar. Então. A morte dos animais. Então. Para isso. Você tem que. Cuidar muito bem deles. Nunca esquecer de alimentar. Não deixar nenhum animal na chuva. E. Não bater neles com as ferramentas. Tá. E. Quanto mais curações. Você tiver. Com eles. Vai ser melhor. Para conseguir itens melhores. Eu vou até aproveitar. Para mostrar para vocês. Como é que está. A condição dos animais aqui. As galinhas. Como sempre. Está com 10 corações. Todas. As vacas. A maioria. Já está com 10 também. Aqui. Graças aos duendes. Que me ajudaram bastante. Nessa parte aqui. Eu acho que só a Vilma. A Zelda. E a Mimosa. Estão com 9. O resto. Está tudo com 10. E entre as ovelhas. A maioria. Está com 10 também. Apenas a Olga. A Vilma. Yasmin. A Lana. E a Amélia. Que não estão com 10. Então beleza galera. Eu vou ficar aqui. Em frente. Aqui. Bem perto. Da. Das montanhas. Aqui. Porque meia noite. Vai ter o festival. Lá da. Do nascer do sol. Né. Para começar o ano novo. E depois vai ser. A finalização. Aqui do jogo. Beleza. Então beleza galera. Deu meia noite aqui. Vamos subir a montanha. Aqui então. Hora de acompanhar. Esse finalzinho. De ano. Só para vocês. Terem uma noção. Agora são. 11h34 da manhã. Que eu estou gravando. Então já. Já são quase. Três horas de gravação. Já. Vou diretão. Conversar com. O Saibar. Aqui para começar. Ah tá. Eu acho que vou ter que conversar com todo mundo. Com ele não deu certo. Eu estou com sono. Eu não tenho nenhum arrependimento. Sobre esse ano que passou. Boa noite. É muito bonito. Assistir. O nascer do sol daqui. A primavera vai chegar logo. E a fazenda vai ficar vívida. Com os animais do lado de fora. Os anos passam muito rápido. Está um pouco frio ainda. Não está? Eu vou me tornar uma pessoa. Uma nova pessoa. Muitas coisas boas aconteceram esse ano. Conversei com todo mundo aqui. Agora vai começar. Está quase na hora. Está quase na hora. Talvez esse seja um bom ano para a vila. Cara. Dá um alívio. Quando começa a tocar essa musiquinha. Da primavera. Então já recebemos. A visita do prefeito aqui. Exatamente como há três anos atrás. Então como vão indo as coisas. Você sabe. Já se passaram três anos. Desde que eu vim para essa fazenda. Que mancado hein. Podia ter me visitado mais. Você se lembra da promessa que nós fizemos daquela vez? Sim. Durante os três anos que passaram. Eu estive assistindo o tipo de vida que você tem tido nessa fazenda. E eu tenho ouvido também histórias sobre você dos moradores. Hoje eu vim aqui para compartilhar alguma dessas histórias. Você poderia vir comigo? Todo mundo está reunido na praça. Beleza. Beleza. Uma festinha surpresa hein. Nossa. Que música mais animada. Um monte de pessoas se reuniu aqui hoje para você. Você realmente fez um trabalho esplêndido. Bom trabalho Zé Grilo. Todo mundo se reuniu aqui hoje para você Zé Grilo. Esse é o resultado de três anos. É. Eu não esperava muito dele. De primeira. Hahaha. Não fale assim Rick. Acho que o Rick está bravo comigo porque eu roubei a Karen dele né. Enfim. Continue com o bom trabalho. Eu espero continuar te vendo boas vendas de você. Espero continuar tendo boas vendas de você. Até o Kai está aqui cara. Abriu uma exceção. Ainda está frio nessas partes. Zé Grilo. Vamos ambos fazer nosso melhor para a vila. O Kai veio todo o caminho aqui por você Zé Grilo. Ó. Que legal. É maravilhoso ter novas pessoas na vila. Todo mundo está muito feliz que você vai ficar aqui Zé Grilo. Eu acho que você fez um trabalho terrível. É terrível no sentido de bom né. Você realmente é algo Zé Grilo. É muito raro ouvir a Eli elogiar outra pessoa. Mas eu sinto mesmo. Parabéns. Aqui tem outro grupinho já. Você fez um bom trabalho. Nossos objetivos são diferentes. Mas nós. Apoiamos um ao outro. É muito bom. Ver dois jovens. Que podiam ser rivais. Ainda. Permanecendo. Conciliando. Um ao outro. É isso que significa. Mas realmente. Você fez um. Terrível trabalho. Eu vou dar o meu melhor para te apoiar. Mas você tem que continuar trabalhando como nunca. Por que nós estamos tendo uma festa Zé Grilo? Você não sabe de nada May. Agora o Zé Grilo provou ser necessário para essa vila como homem. O que isso significa? Bem. Você vai entender. Quando você ficar mais velha. Diz tu. Você sabe tudo. Apareceu um duende ali cara. Só que eu acho que ele está invisível. Eu não estou vendo ele. Parabéns. Eu digo em nome dos meus irmãos. E aqui tem uma ceninha com a Karen. Minha esposa. Aqui eu não sei se no caso. Se vocês forem casados. Não. Se vocês não forem casados. Vai ter essa cena aqui. Porque faz muito tempo que eu não. Que eu joguei esse jogo. E não concluí o terceiro ano sem ter. Sem ter casado. Tá? Então eu não sei dizer. Se vai rolar essa cena com vocês ou não. Vamos para algum lugar. Onde nós dois podemos conversar. Vamos lá. Ah, isso traz de volta memórias. Quantos anos se passaram desde que nós conversamos juntos aqui? Você se lembra? O que nós prometemos? E eu ficaria esperando todo o tempo por você. E o que nós vamos olhar para nós? E o que nós temos nossa cena com vocês. Vamos trabalhar juntos para ter o melhor da vida. Então aqui é revelado que a Karen, no meu caso aqui, era aquela garotinha lá, né? Mas aí vai depender de qual garota você se casou, né? Então beleza, galera. Vamos ficar aqui com os créditos finais. Pelo que eu me lembro, na primeira vez que eu joguei esse jogo, o rosto dos personagens que aparecem ali, caso você não fosse aprovado, eles iam aparecer com cara de bravo, de chateado, por aí. Então é isso, galera. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pelo apoio, a quem acompanhou a série até aqui. Eu estava vendo, cara, agora de pouco, e o primeiro episódio dessa série foi no dia 20 de janeiro. Então foi lá no começo do ano, já faz praticamente nove meses aí que eu estou trazendo para vocês. Poderia ter sido mais rápido, se eu tivesse me empenhado mais, né? Se tivesse priorizado mais aqui a série. Mas mesmo assim foi um tempo muito bom, tá? Então, galera, mais uma vez, quero agradecer a vocês. Vou continuar trazendo a série de Dino Crisis, que falta mais um vídeo, né? Para finalizar. E Yu-Gi-Oh! Falta mais um vídeo também. Então fiquem atentos, porque Revestmon acabou, mas o canal não acabou ainda não, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.